Se encontrando a paz em novo, em segundo passo a buta, o seu abraço é um abraço, não se há uma partida de escuta de paz. Ele sabe de sempre, parte da água, pelo amor, para a interna de nossa família, vem a porta de trabalho, a gente vai ver, vai vir, vai vir, vai vir. E aí Obrigado. Obrigado.